Oi galerinha, nós estamos aqui no Minecraft 1.8, gente eu fui pra essa versão aqui porque eu acho que essa versão eu só joguei nos servidores, só que sei lá, não tô conseguindo entrar, então o que eu vou fazer galera? Eu tô criando aquela série do Minecraft 1.7, eu vou continuar assim gente, eu vou continuar, só eu vou dar uma pausa porque eu quero testar outras versões do Minecraft, eu vou entrar tipo no 1.3, no 1.4, no 1.5, no 1.6, no 1.9, no 1.9 eu nunca joguei, no 1.11, joguei um pouco, é. Vamos ver, a gente vai criar um mundo aqui, vamos ver se tem diferença, sei lá. Primeiro, tem um pouco doido, ah sei lá, tá, certo, qualquer seed mesmo faz. E vamos criar um novo mundo. Então, o que é que a gente pode fazer galera? Quando eu chegar, ah, uma pergunta, eu vou criar, acho que eu vou criar um seed, eu vou criar um seed no Discord, e se vocês quiserem, me fala aí no chat por favor, no chat não, nos comentários, no vídeo. Se vocês quiserem que tem aqui no Discord, eu vou criar um seed no Discord, e se vocês quiserem que eu tenha um seed no Discord, eu vou criar um seed no Discord. sem fim, mas se vocês quiserem que tenha um seed no Discord, eu vou criar outro kind, sim, eu vou criar um seed no Discord. Vão criar um funicional que contando com o Sonic no Galann zoning, né? E acho que bildner vai aqui emندlakuT Nigeria, meu irmãos Norman, ticking é guardando de Cena, elike, tô falando! Pelo que parece, eu não tô normal. Não, não, não. Mano, por que tá travando, velho? Como, como, meu Deus, velho que eu tô me jogando. Meu computador é do notebook ainda, velho. Olha o ponto. O 27 tá... Mano. Quando eu olho pra cima, quando... Aquele... Mano, eu acho que eu já sei o que é. Deixa eu ver aqui. Como se deve ser esse aqui? É, deixa aqui. Deixa eu ver se agora... Tá, agora tá mais aceitado. Tá mais aceitado. Ih, mano. Ó. Ó. Nós já começamos aqui numa savana. Cara, eu queria saber como adiciono as vídeos da 1.8. Não sei se adiciono algumas vídeos. Depois, eu vou gravar, tipo, uns vídeos. Um vídeo. Eu não vou continuar esse mundo. Eu não vou. Eu acho que pensando nisso, eu vou gravar, tipo, um vídeo cada... Cada... Versão, entendeu? E vou falar na playlist. Mas eu vou gravar todas as versões. Tipo, versão 1.1. Tipo, eu não vou jogar menos. Acho que é, ó. Abaixo da 1.0, eu acho. Vou jogar 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9. Olha, você sabe, galera. Agora, as atuais, eu não... Tipo, a 1.17, 1.18, eu não vou jogar porque... São... Não são meio update. Ainda tá em... Acho que é oficial. Eu não sei se lançou tudo. Mas lançou bastante... Já lançou. A maioria das coisas já. A maioria das coisas já lançou. 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 10. Eu não sei porque tá travando. Eu não queria saber. Quando eu olho pra cima, não trava. Quando eu olho pra baixo, trava. Mas isso aqui não é possível. Deixa tudo em off. Sei lá. Será que é isso? Mano, ainda continua travado. Mano. Mas olha, a textura das gramas. Tipo assim, da grama. Comparado com a Bedrock, cara. É muito mais bonito. A da Java tem aquela coloração muito melhor. Tipo, dá pra... Mano, é... Mano, olha a cor da Terra da Sábana, cara. A Booty tá... Da Florian... Mano, eu gosto de fazer essas questuras, cara. Não sei porque. Mano, o set que eu tenho aqui... Tá, bora fazer... Gravizidor... Fazer aqui uma... Uma... Vou fazer um kit completo aqui de madeira. Pra que tanto barulho de fundo, cara? Não sei pra quê. Acho que eu vou pra savana, cara. Eu não sei. Eu só queria achar... Ó, mais ali, nunca bom. Pra cá tem floresta de carvão e carvalho escuro, savana, floresta normal. Todo mundo conhece, né? Aqui já tem acho que é mar. Fazer a casa aqui já, mano, porque... Perfeito. Tá perfeito aqui já. Primeiro... Vamos lá fazer uma casinha de... Cinco por cinco, eu acho. Quatro por cinco. Aqui, ó. Incrível, ó. Vou ocupar menos espaço, galera. Mostrando que isso é economizador de desenho. Pronto. A casa do cara é incrível. Não, esse aqui não vai dar certo. Caramba. Vai ficar horrível. Aqui. Aqui. Vou pegar com um pouco de alinha. Eu gosto muito mais das texturas da... da antiga. a antiga tem aquela pegada a antiga tem aquela pegada é por isso que eu gosto tipo pegar a arinha aqui a textura da arinha nova eu não achei tão interessante eu não achei a textura da arinha nova eu não curti muito mas agora do arenito sim eu não curto eu acho feio é a minha opinião quando der 10 minutos aqui eu... 10 minutos e 30 segundos eu paro aqui a gravação aqui pegar mais 4 arinha aqui... eu não vou fazer a teto para casa já porque para ele não tem necessidade cara é até difícil pegar aqui... é tá bom gente a casa vai ser a casa mais... essa aqui é a casa mais foda do mundo que tem vocês podem comentar que pode fazer melhor que eu não sei fazer casa... vocês podem falar isso... tipo assim... ah mano... eu faço melhor que isso... pode comentar... isso é verdade... eu não faço a casa boa não... só quando eu tenho a vontade... quando eu tenho vontade... esquece... tá mano... acho que eu vou parar por aqui... é isso galera... é isso galera... é isso galera... vou parar por aqui mesmo... gente... por que meu braço tá bugado... não... por que... não... por que meu braço tá bugado... ah não tá bugado... eu pensei que o braço tivesse pra dentro do personagem... de longe parece que ele tá pra dentro do personagem... mas deixa... é isso e tchau galera... é isso galera...